30% dos turistas que chegam a Minas vem à procura da famosa culinária do Estado. E um dos destaques do cardápio são os tradicionais doces mineiros. Essas iguarias trazem em suas receitas cultura, regionalismos e tradições familiares. Além disso, são importantes fontes de renda e de emprego no Estado. Mas essas delícias artesanais correram o risco de se perder por causa de normas sanitárias que restringem algumas tradições seculares na produção dos alimentos, como, por exemplo, o uso do tacho de cobre. O coordenador da Frente Gastronômica Mineira, Edson Puiati, reclama do conflito de leis no Brasil. Ele diz que enquanto algumas normas dificultam a produção artesanal, outras incentivam a liberdade econômica. A gente vive uma dicotomia da política pública e da legislação. A legislação vem, nos proíbe e aí vem as políticas públicas, nos incentiva a montar os nossos negócios. Eu acho que já está passando a hora da gente realmente olhar para essas legislações de uma forma mais criteriosa. A cada dia aparecem novas legislações, novas regulamentações, que é pior ainda, que só dificultam a vida da gente. A engenheira química e mestre em alimentos Amazili Maia apresentou estudos que demonstram os benefícios e a necessidade do tacho de cobre na produção dos doces artesanais. Se você põe estanho no tacho de cobre, você diminui a condutividade. A condutividade térmica do estanho é seis vezes menor do que a do cobre. E qual a importância de ter uma condutividade alta? É porque você consegue fazer o aquecimento rápido do conteúdo do tacho e com isso, em vez de estimular a atividade enzimática, você vai chegar no ponto da temperatura em que você inativa as enzimas. Então você consegue doces com mais frescor. A boa notícia para as doceiras de Minas veio com a diretora da Vigilância em Alimentos da Secretaria de Estado de Saúde, Ângela Vieira. Segundo ela, o uso do tacho de cobre voltou a ser autorizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há quase um ano. Faz um ano da alteração da lei que proibia o tacho de cobre, né? Então ele traz o seguinte, que é permitido o uso de equipamento de cobre sem o revestimento. Então não tem vigilância sanitária que pode virar para vocês e falar que não é permitido. Agora, em que condições? Vai olhar o processo produtivo, vai olhar as boas práticas que são aplicadas, é de demonstrar isso aí, que é até a função tecnológica do cobre. O presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, criticou a Anvisa por não divulgar a mudança na norma. O parlamentar propôs um requerimento para que o Estado informe aos órgãos competentes dos municípios sobre a alteração na regulamentação. A Anvisa, ela fez um texto novo ao invés de revogar o existente. Enquanto há um ano o pessoal está pendurando os tachos todo no tempo, guardando para enfeitar, vaso de flor, já poderia estar usando há muito tempo. Nós vamos fazer um requerimento aqui pela comissão para que a Vigilância Sanitária Nacional ou Estadual possa informar os municípios sobre essa lei. Participaram do debate promotores de diversos doces tradicionais de Minas, como do doce de leite de Viçosa, da ameixa de queijo de Araxá, da bananada de Antônio Dias, do doce de abóbora de Poços de Caldas e ainda do pé de moleque de Piranguinho, dos doces cristalizados de Carmópolis de Minas, da goiabada de São Bartolomeu e do rocambole de Lagoa Dourada. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.